Só complementando as informações que foram dadas na entrevista anterior, participação essencial na data de ontem das equipes do Sargento Marcio Pimentel e Cabo Estevão, que receberam as informações precisas com relação à localização do infrator e localização da motocicleta, que culminou com o êxito na operação de hoje, salientar a importância dessa guarnição.